E aí, estão preparados? Já estão com as suas apostas na mão? Vamos então ao nosso sorteio. Bolas posicionadas. Vamos lá! Valendo! Vamos bem de pertinho acompanhar o nosso quarto globo, o globo da dupla cena. Vamos lá! A primeira das seis bolas do nosso primeiro sorteio. Bola verde número 03. Dupla cena concurso número 2202. Segunda bola. Bola vermelha número 31. Bolas sendo embaralhadas no nosso globo. E já temos a próxima bola. Bola azul número 25. Estamos ao vivo aqui no Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Quarta bola. Bola rosa número 36. Continuamos embaralhando as bolas no nosso quarto globo, o globo da dupla cena. Bola marrom número 24. E vamos à última bola do nosso primeiro sorteio, nosso primeiro prêmio principal. Bola laranja número 19. E vamos confirmar com os nossos auditores populares os números sorteados. Dupla cena, concurso número 2202. Números sorteados 03, 31, 25, 36, 24 e 19. Os senhores confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado, senhores auditores populares. E agora eu quero convidar então a Graziella, funcionária da Caixa e a nossa garota da sorte, Evelyn, para realizarem a recolocação das bolas no suporte do nosso globo da dupla cena para que seja realizado então o nosso segundo prêmio principal, que hoje está no valor de R$ 44.235,68. Muito bem, Graziella está esvaziando o nosso suporte inferior. Já tem as bolas, agora está sendo colocado tudo acompanhado pelos nossos auditores populares. Muito bem, Graziella já está retornando ao controle dos nossos globos. E agora sim, bolas ao globo valendo! Vamos ver agora o nosso segundo sorteio com o segundo prêmio principal da dupla cena. Vamos lá, já temos a primeira bola, a bola cinza número 48. Nosso globo continua girando e sua sorte está chegando. Bola branca número 10. Dupla cena, concurso número 2202. Já temos a terceira bola, bola verde número 23. Acredite na sorte e aposte nas loterias Caixa. Bola marrom número 04. Vamos agora a quinta bola. E já temos bola amarela número 12. E vamos à última bola do nosso segundo sorteio da dupla cena, concurso número 2202. Bola azul número 45. E vamos confirmar com os nossos auditores populares os números sorteados. Dupla cena, concurso número 2202, segundo sorteio, números sorteados 48, 10, 23, 04, 12 e 45. Os senhores confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado, senhores auditores. Muito bem. Eu peço agora que os senhores que nos acompanham ao vivo aqui do Espaço Loterias Caixa, que fiquem atentos ao site da Caixa, pois em breve já poderão saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. 挺 continuando? Aqui.